Eu sou feliz, sou muito alegre Veja só o que aconteceu, hoje só sinto e com orgulho canto assim Eu sou feliz, sou muito alegre, pois eu sei que Jesus Cristo vive em mim Eu sou feliz, sou muito alegre, pois eu sei que Jesus Cristo vive em mim Eita glória, bom dia povo de Deus, bom dia Pai do Senhor Jesus Terça-feira, dia 23 de agosto de 2022, hoje é dia do fonte dos que clamam É sim, fonte inesgotável Deixa eu só botar aqui mais pertinho, pastor Fonte inesgotável, que é a palavra de Deus Bom dia, bom dia, bom dia Estou feliz, porque o nosso Deus é bondoso Que nesse dia você verdadeiramente confie, creia, decrete a sua vitória Depositando a sua confiança no nosso Criador O nosso Pai, Jesus o Nazareno Bom dia, bom dia povo de Deus Bom dia, pastor Bom dia, meus amados Bom dia, ovelhinhas de Jesus Beijo no coração de cada um e abra seu coração para que Deus possa operar o seu milagre em nome de Jesus Amém Olha o que colocamos aqui hoje, Salmo 143, versículo 10 Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus Aleluia Que palavra abençoada Louvado seja o nome do Senhor Está na vontade do Senhor, tem coisa melhor? É sim Porque o nosso Deus tem muito, muito, muito coisas boas e melhores para mim e para você Aleluia Amados, hoje nós vamos falar sobre a bondade de Deus E essa palavra é uma palavra que vai entrar e permanecer no seu coração A bondade de Deus é muito grande na vida do seu povo Se bem que nem sempre temos merecimento algum Mas Deus continua tendo misericórdia de cada um de nós E atende as nossas necessidades, nossas petições Pois o seu amor é bom e dura para sempre Provações? Ah, provações tantas nós passamos E vez em quando Deus coloca algumas provações nas nossas vidas Para que possamos lembrar mais dele e se aproximar cada vez mais Pois sempre acontece de nós passarmos algumas horas distante de Deus Três horas na internet e não tirar nem sequer quinze minutos para honrar a Deus Para conversar com Ele Mas mesmo assim o Senhor não se afasta de nós Ele nos ama e jamais nos abandonará O que Deus quer de nós é que sejamos santos, igual a Ele Que venhamos obedecer os seus ensinos e andar na sua luz Pois o Senhor está se preocupando mais das nossas almas Porque Ele sabe que quer nos salvar e nos levar para o céu Há uma vontade de Deus para que nós tenhamos um lugar No céu garantido ao lado de Jesus Cristo Vamos ver amor o que é que está em Provérbios 14, 21 Quem despreza o próximo comete pecado Mas como é feliz quem trata com bondade os necessitados Uma irmã falou para nós que a igreja que ela congrega Foi dizer para ela que era pecado dar de comer, alimentar os moradores Olha aqui a palavra Quem despreza o próximo comete o pecado Mas como é feliz quem trata com bondade os necessitados Aleluia Se Deus diz que nós devemos em Romanos 12 Dar de beber ao nosso inimigo e de comer Como é que Ele vai dizer que é pecado você alimentar quem precisa? Claro que não Deuteronômio capítulo 7, versículo 9 Saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus Ele é o Deus fiel Que mantém a aliança e a bondade Por mil gerações Daqueles que o amem e obedeçam aos seus mandamentos Você está vendo aqui A quem Deus abençoa A quem Deus usa de bondade Que é obediente Que é obediente Que obedece Aquilo que Ele determina A desobediência atrai maldição Como também a rebeldia é comparada ao pecado da feitiçaria Aleluia Efésios 2, versículos 6 e 7 Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez Assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus Para mostrar nas eras que há onde vi A incomparável riqueza de Sua graça Demonstrada em Sua bondade para conosco em Cristo Jesus Aleluia Que bondade de Deus Ele nos dá Jesus Cristo Porque Deus amou o mundo de tal maneira Que deu o Seu Filho único Para que todo aquele que nele crê não pereça Mas tenha a vida eterna Aleluia João 3, 16 Vamos ver agora o Salmo 65 Nos seus versículos 11 e 12 Coroas o ano com a Tua bondade E por onde peças Por onde passa Emana fartura Fartura verte as pastagens Do deserto E as colinas Se vestem de alegria Aqui o salmista está exaltando O poder de Deus De fazer frutificar As árvores Em lugares secos Porque Deus faz isso Você veja Nós vimos agora em Israel As pessoas que decidiram viver como beduínos Aqueles irmãos que querem viver como antigamente No deserto Mesmo no deserto Deus alimenta aquele povo Aleluia É verdade? Salmo 145, versículo 13 O Teu reino é reino eterno E o Teu domínio permanece de geração em geração O Senhor é fiel em todas as suas promessas E é bondoso em tudo o que o faz A bondade de Deus está em tudo o que Ele realiza Aleluia Pois na natureza o homem encontra Tudo o que precisa para sobreviver Além da inteligência que Deus deu Para ele desenvolver os meios de transporte Aleluia A medicina Ah, mas pastor Tem alguns que usaram isso para fazer o mal Infelizmente É verdade Tem um livre-arbítrio Mas a sabedoria de Deus foi para fazer o bem Aleluia Olha o Salmo 119, versículo 17 Trata com bondade o Teu servo Para que eu viva e obedeça a Tua Palavra Glórias a Deus Aleluia Louvado seja o nome de Jesus Cristo A Palavra de Deus vai dizer que A bondade de Deus e a fidelidade dEle Vão acompanhar seus filhos e filhas Salmo 23, versículo 6 Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão Me acompanharão todos os dias da minha vida E voltarei à casa do Senhor Enquanto eu viver Eita, Glória Aleluia E você sabe que o amor de Deus Ele é um amor paciente O que isso quer dizer? Isso quer dizer que às vezes nós nos desviamos dEle Mas mesmo assim Ele espera o nosso retorno Como esperou por mim tantos anos Com tanta misericórdia Mesmo longe Ele estava me dando proteção Estava me guardando Preservando Aleluia 1 Coríntios 13, 4 O amor é paciente O amor é bondoso Não inveja Não se vangloria Não se orgulha Aleluia Deus está dizendo que quem ama É cheio de bondade Galatas 5, 22 e 23 Mas o fruto do Espírito é amor Alegria, paz, paciência Amabilidade, bondade, fidelidade Mancidão e domínio próprio Contra essas coisas não há lei Está vendo aí? Aleluia Contra os frutos do Espírito Não há lei contrária Há lei de bondade de Deus Das coisas de Deus Olha o salmista exaltando a grandeza da bondade de Deus No salmo 31, versículo 19 Aleluia Como é grande a tua bondade Que reservaste para aqueles que te temem E que a vista dos homens Concede aqueles que se refugiam em ti Você está vendo aqui o outro salmo Falando que a bondade de Deus É para aqueles que temem Agora veja o que é que Deus diz Para quem pisa no pobre E quando é o pobre aqui Não é só o pobre de dinheiro não É o pobre que se sente oprimido Muitas vezes a pessoa tem dinheiro Mas passa por humilhações Aleluia Veja provérbios 14, versículo 31 Oprimir o pobre é ultrajar o seu Criador Mas tratar com bondade o necessitado É honrar a Deus Aleluia Está vendo aí a palavra? Veja a primeira terça a onicência em 5, 15 Tão cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal Mas seja sempre bondoso Uns para com os outros Para com todos Aleluia Você está vendo que Deus está dizendo Seja bondoso para com todos Isso aqui está incluso Aquelas pessoas que você acha que nem merece Quantas vezes a gente acha Que fulano não merece a nossa bondade Ciclano não merece a nossa bondade Mas Deus diz que seja bondoso com todos Aleluia Até com aqueles que Você diz, isso não merece não Não merece a minha bondade Não merece a minha consideração Mas se Deus está mandando ser bondoso com ele É verdade Como é que fica, né? Vamos ver Romanos 11, 22 Portanto, considere a bondade e a severidade de Deus Severidade para com aqueles que caíram Mas bondade para com você Desde que permaneça na bondade dele De outra forma, você também será cortado Aleluia Deus está mandando ser bondoso para não ser cortado Salmo 143, versículo 10 Ensina-me a fazer a tua vontade Pois tu és o meu Deus Que o teu bondoso Espírito me conduza Para o terreno plano Glórias a Deus Vamos trazer agora a nossa oração E nessa oração O nosso pedido a Deus Sabe qual é? Para que Ele molde o nosso coração Para que Ele nos mude por dentro Para que Ele faça o seu querer em nós Porque nós, para sermos aperfeiçoados Precisamos que Deus trabalhe em nossas vidas É, que seja transformado É, não tem como você ser transformado Sem o poder de Deus É verdade Então a nossa oração agora vai ser assim Dizendo para Deus Pai querido, Deus amado Aleluia Deus santo Pai, Tu sabes que nós somos imperfeitos Sim, meu Pai Porque a herança do pecado nos tornou imperfeitos É, Pai Senhor Mas Senhor, nós reconhecemos Que vamos conseguir nos aproximar do Senhor Em concordância Ser os Teus imitadores com a Tua misericórdia Sim, meu Pai Por isso, Paizinho querido Nosso pedido a Deus É, Pai É para que o Senhor transforme nossas vidas É para que o Senhor faça diferença em nossos corações Em concordância, Senhor Pai, eu Te peço no nome de Jesus Em Teu nome Que cada um dos irmãos e irmãs que estão agora, Deus Sim, meu Pai Aqui conosco também hão de concordar É, Pai, nesta manhã Que nós queremos mudança em nossas vidas Sim, Senhor Nós queremos transformação, Pai Aleluia Nós queremos ser alcançado pela Tua bondade Sim, meu Pai Viver, Deus, a Tua presença em todos os instantes de nossas vidas Sim, meu Pai, a bondade é infinita, Senhor Pai, em nome de Jesus É em Teu nome, Senhor Habita os nossos corações Sim, meu Pai Desperta em cada um de nós, Senhor Aleluia O interesse para fazer aquilo que Te agrada Sim, meu Pai Deus, eu peço no nome de Jesus Cristo É em Teu nome Que a Tua Palavra reine em nossos corações Sim, meu Pai Para sermos merecedores da Tua graça Sim, Senhor Pazinho querido Não permita que andemos, Pai Por caminhos tortuosos Sim, sim Indireita as nossas veredas Guia-nos, Senhor Pelas veredas da justiça Por amor do Teu santo nome Sim, Senhor E ser conosco, meu Pai Em todos os momentos de nossas vidas Sim, Senhor Para que nós sejamos exemplos de vida Sim, Senhor Sal da terra, luz do mundo Aleluia Fazendo tudo aquilo que Ele apraz Deus derrama sobre nós Derrama, Senhor Da Tua bondade Da Tua misericórdia Sim, meu Pai Queremos alcançar a graça De sermos chamados de verdadeiramente filhos de Deus Sim, Senhor Aonde formos queremos levar a Tua imagem e semelhança É, Pazinho Nesta manhã nós queremos pedir que o Senhor cure Que o Senhor sare Que o Senhor transforme Que o Senhor nos faça filhos e filhas melhores Queremos pedir, Deus, que o Senhor abençoe Cada um dos nossos dizimistas Irmãos e irmãs Que com amor no coração, meu Pai Fazem a Tua obra junto conosco Sim, meu Pai Fazendo a pão da vida avançar Recompensa, Deus, com o milagre da multiplicação Com saúde, Deus O nosso pedido, Pai querido, Deus amado É para que o Senhor possa, Deus, abençoar Todos que têm votos e propósitos com a casa do Pai Todos que desejam abençoar a Tua obra Que sejam todos poderosamente abençoados Aqueles que desejam ajudar esta obra Deus abre as portas E derrama sobre as Suas vidas É o que pedimos, Paisinho Por todos que oram por esta obra Por todos que amam esta obra Pedimos e agradecemos Em nome de Jesus No poder do sangue do Senhor Jesus Aleluia Deus abençoe a todos Amém Muito bem, amados, queridos Com a permissão de Deus Nos encontramos daqui a pouco No culto do lar Hoje, depois do pocinho de Jacó Tem fonte dos que clamam com a pastora Jossonete A missionária dela É o segundo dia da campanha Espada do Senhor É, o segundo dia da campanha Ontem à noite foi bênção A espada de Deus O pastor já fez hoje, né? É Foi bênção do Senhor E a espada do Senhor tem coisa melhor A espada do Senhor é a palavra A palavra que nos edifica É verdade Um dia abençoado O culto do lar Antes do culto do lar Eu creio que tem o Bom dia a Jesus, né? Quando estou seguindo Com o presbítero Elson Que veio a fazer em nome de Jesus Muito bem, amados Deus abençoe Beijo nas nossas ovelhinhas queridas Inscreva-se aqui no canal Compartilhe Nas suas redes sociais E seja no canal de bênção Em nome de Jesus É verdade Obrigado, Deus abençoe Beijo nas ovelhinhas de Jesus E até logo mais No culto do lar Em nome de Jesus Amém Deus abençoe, queridos Fica na paz Eu sou feliz Sou muito alegre Pois eu sei que Jesus Cristo vive em mim Eu sou feliz Sou muito alegre Pois eu sei que Jesus Cristo vive em mim Na igreja